Olá, pessoal, bem-vindos ao canal A Última Matilha, hoje iremos falar sobre um tema bastante complexo e difícil, a depressão, como alguém que já enfrentou a batalha contra a depressão, hoje, quero compartilhar minha história, os desafios que enfrentei, e as estratégias que me ajudaram a superar essa condição. Se você está passando por um momento difícil, saiba que não está sozinho. Vamos juntos explorar esse caminho da escuridão à luz. Sintomas e reconhecimento Há alguns anos, me vi mergulhado em um vórtice de emoções avassaladoras. A tristeza persistente, a falta de energia e o isolamento social eram apenas alguns dos sintomas que experimentei. Reconhecer que algo não estava bem foi o primeiro passo para a recuperação. Se você se identifica com esses sinais, é crucial procurar ajuda profissional. Compreensão profunda Como um fisiculturista amador, tive a vantagem de entender a natureza da depressão, pois conseguia no exercício físico extremo, controlar meus pensamentos e não permitia que a doença tomasse conta da minha mente, sempre pensando em como melhorar meu físico e não deixava a tristeza me abater, mas isso não tornou o processo mais fácil. Compreender a raiz dos meus sentimentos, muitas vezes relacionados a eventos passados e padrões de pensamento negativos, foi essencial. A terapia tornou-se meu farol nesse mar tempestuoso. Terapia e apoio A terapia, foi uma decisão transformadora. O diálogo aberto com um profissional capacitado proporcionou insights valiosos e estratégias para enfrentar os desafios emocionais. Além disso, compartilhar minhas preocupações com amigos próximos e familiares fortaleceu meu sistema de apoio. Mudança de estilo de vida A depressão afeta não apenas a mente, mas também o corpo. Introduzir mudanças no estilo de vida foi crucial. Incorporar exercícios regulares, alimentação saudável e boas horas de sono teve um impacto significativo na minha energia e humor. Mindfulness e meditação A prática da atenção plena, um mindfulness e meditação foi um divisor de águas. Aprender a estar presente no momento, desapegar-me dos pensamentos negativos e acalmar a mente foram habilidades fundamentais para lidar com a depressão. Estabelecimento de metas realistas Definir metas alcançáveis foi crucial para reconstruir minha autoestima. Comecei pequeno e celebrei cada conquista, por menor que fosse. Isso não apenas impulsionou meu progresso, mas também reforçou uma mentalidade positiva. A importância do autocuidado O autocuidado tornou-se uma prioridade. Permitir-me momentos de relaxamento, como ler um livro, ouvir música relaxante ou simplesmente dar um passeio ao ar livre, foi essencial para recarregar minhas energias mentais e emocionais. Redefinição de pensamentos automáticos A terapia cognitivo-comportamental, TCC, desempenhou um papel crucial na identificação e reestruturação de padrões de pensamento negativos. Substituir pensamentos autodestrutivos por afirmações positivas fortaleceu minha coragem emocional. Hoje, estou aqui para contar que é possível superar a depressão. Minha jornada foi desafiadora, mas cada passo, por menor que fosse, contribuiu para minha cura. Se você está enfrentando essa batalha, lembre-se de que buscar ajuda é um ato de coragem. A depressão não define quem você é, e há caminhos para a recuperação. Espero que este vídeo tenha sido útil. Compartilhe suas experiências nos comentários, e juntos, podemos construir uma comunidade de apoio. Se inscreva no canal para mais conteúdo relacionado à saúde mental. Lembre-se, a luz está ao fim do túnel, e você não está sozinho nessa jornada. Até a próxima!